Até agosto desse ano, 1.553 roubos e furtos de automóveis foram registrados em Cuiabá e Vazia Grande. A polícia recuperou dois carros roubados. Um deles é um caminhão tomado em assalto no último domingo na rodovia dos imigrantes. As informações nós temos com a brilhante repórter Tânia Halber. Bom dia, Tânia. Os assaltos na rodovia dos imigrantes em Vazia Grande é denunciada, é uma reclamação antiga dos motoristas que trafegam na região. No último domingo, mais uma vítima de roubo registrou a ocorrência aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Vazia Grande. E nesta tarde de terça-feira, o caminhão foi recuperado pela polícia. O caminhão estava abandonado em uma rua, no bairro Cristo Rei, aqui mesmo em Vazia Grande. Nós localizamos apenas o caminhão por conta do rastreador. A carreta, como ela não é rastreada, não foi possível a sua localização até o momento. A ocorrência passada para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, que deve aí continuar as investigações. Exatamente. Vamos repassar para eles e aguardar as investigações. Esta mesma tática de abandonar e deixar o veículo, o produto de roubo, o furto em uma via pública para ir despistar, não chamar a atenção, foi utilizada com este Onix branco que você vê nas imagens. Ele foi furtado em uma residência também aqui no município de Vazia Grande e encontrado em uma via pública no centro de Cuiabá por policiais. Aqui também, Delegacia de Roubos e Furtos de Vazia Grande. Essa quadrilha, na verdade, já era uma investigação nossa de algum tempo e nós temos já o suspeito, mas não obtivemos êxito em detê-lo. Mas conseguimos recuperar o veículo da vítima. Estava esfriando em Cuiabá, no centro da capital, né? E nós reavinhamos esse veículo, passamos para a vítima e agora sim a gente continua no sentido de tentar identificar os verdadeiros autores do furto. Com imagens de Agnaldo Gomes e apoio técnico de Eliezer, Tânia Halber para o Cadeia Neles.